A Polícia Federal realizou na manhã dessa quarta-feira uma operação para apurar um esquema de corrupção envolvendo as reformas no estádio Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, para os Jogos da Copa do Mundo no Brasil. Entre os alvos da ação estão Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT, e seu irmão, o senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas, informa a Polícia Federal em nota. Ciro disse que a operação foi abusiva e garantiu que o seu objetivo foi criar danos à sua candidatura, aquela que não consegue decolar e nem sair de um dígito. Gomes ainda acusou o presidente Jair Bolsonaro pela ação, afirmando que ele transformou o Brasil num estado policial. É o Bolsoringa. Até esta manhã eu imaginava que vivíamos mesmo com todas as imperfeições em um país democrático, mas depois da Polícia Federal subordinada a Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão, ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que o Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade, afirmou Ciro Gomes. Que o alvo de uma operação da Polícia Federal tente bancar a vítima de perseguição política é algo até compreensível. E ficamos apenas aguardando maiores informações pra ver se dá bilhão. Já as tais balas que Ciro Gomes usaria se a polícia fosse em sua casa prendê-lo de forma injusta, como ele uma vez ameaçou, devem ser jujubas, o que explicaria o tom de machão nas redes sociais apenas nelas. Mas o que causa espanto mesmo é ver como os PSOL Kids do MBL assumiram de vez o seu esquerdismo cirista. Pra atingir Bolsonaro vale tudo pelo visto. Olha o que escreveu Renan Calheiros, não, Renan Santos, o líder. O vereador Nicolás Ferreira comentou que bonitinho o MBL mudando o foco do esquema de corrupção do Ciro pra uma perseguição do Bolsonaro contra Ciro. Tudo pelo Brasil, confia. Ele ainda postou um vídeo em que mostra os tucanos do MBL elogiando Ciro Gomes. E, como adoro a internet, diz. Vejam. Ciro que foi no flow, e prestem minha atenção, foi muito bem no flow. Neste flow, todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Bolsonaro são corretas. Todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Lula são corretas. A respeito do mercado externo que o Ciro Gomes fala, é correto também. É correto também. Ele é um cara que consegue enxergar os problemas brasileiros muito bem. E ele é melhor, retoricamente, do que todos os outros candidatos. O Ciro se expressa muito bem, e ele tem um lance que é muito legal, que ele se vê no papel do governante. E ele, quando fala, ele fala enquanto governante. E as pessoas estão procurando isso. Ele mede as declarações dele dessa maneira. Ele passa uma certa estabilidade, há certo conhecimento de causa sobre aquilo, que é o que se espera de um governante. O Ciro é exatamente essa figura. Ele tem os atributos para fazer esse enfrentamento, sim. Ele é um cara que tem uma vida política longa, de certa maneira exitosa, principalmente quando ele começou. Tem mais qualificação que a Dilma, mais qualificação que o Haddad. Eu acho que é um cara que tem os ingredientes necessários para reviver a esquerda e fazer o enfrentamento à direita em 2022. Primeira vez que você vai ouvir o tal do Ciro Gomes falar. Você fala, meu irmão, vou votar nesse cara. Vou votar nesse cara. O cara é bom, meu. Cara, ó, se tem uma coisa que o Ciro Gomes é bom, é em comunicar. O Ciro Gomes é um excelente comunicador. Você não come dólar, mas você come pão. O Brasil não compra dólar, o povão, mas come pão. O pão é feito de trigo. E pão sabe como é, né? É trigo. O trigo é contado em quê? O Brasil não produz, compra do estrangeiro. Em dólar. Aumenta o dólar, aumenta o trigo. Aumenta o trigo, aumenta o pão. Você entendeu? Você entendeu agora? O ódio a Bolsonaro uniu toda a esquerda. Tanto que Ciro ontem estava acusando o Lula de ser um ladrão que roubou o país, ou seja, falando a verdade. E hoje já está cheio de dengo, de chamego com o corrupto, chamando-o até de presidente, agradecendo pela solidariedade prestada pelo líder da quadrilha petista. Estado policialesco mesmo, todos nós sabemos, é aquele criado pelo STF, que prende de maneira arbitrária jornalistas, deputados, pelo crime de opinião, com base em inquéritos ilegais de fim do mundo, mas sobre isso nem Ciro, nem Lula, nem os tucanos têm nada a dizer. O alvo é Bolsonaro, então eles consentem com o abuso de poder. Sérgio Moro chegou a elogiar ministros do Supremo, incapaz de se manifestar, sequer contra medidas absurdas de governadores e prefeitos que mandaram prender banhistas, transeuntes, pequenos comerciantes durante a pandemia. Moro, claro, é o candidato preferido do MBL, sendo Ciro uma segunda alternativa. Por isso, o movimento parece ávido em apagar mensagens do passado, como estas, em que denunciava a cacique do Podemos, Renata Abreu, de ter se vendido para votar contra o impeachment de Dilma Rousseff. Ciro deve precisar de um lexotã para aguentar essas investigações agora, né? E os esquerdistas do MBL também precisam de um lexotã para conviver com esse seu passado, quando Moro e Deltan eram chamados de esquerdistas por esses jovens que se passavam por liberais de direita para enganar os outros. E quase todos os militantes disfarçados de jornalistas precisam também de um lexotã ou de óleo de peroba mesmo, né? Para ignorar que os Estados Unidos acabaram de chegar a 800 mil mortes de Covid. Mais gente morta durante o governo Biden com mais vacinas do que o governo Trump. Biden genocida? Já eu estou aqui, tranquilo, observando de camarote e analisando o cenário político de forma independente. Só precisaria de um lexotã se eu ocupasse algum cargo muito poderoso, com o poder inclusive, para reagir contra esses abusos todos do Estado policialesco, que certamente não é cria de Bolsonaro. Se eu tivesse esse poder, aí eu teria que tomar lexotã na veia, para não tomar uma medida muito drástica. Música Música Música